Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes, por enquanto está tudo bem, já estão construindo aqui as placas de gelo poluído para aumentar essa massa de água aqui, que embaixo já acabou, aqui eu vou provavelmente começar a puxar essa água lá para cima, mas eu queria antes aguardar, tem uma loucura amarrada aqui, queria antes aguardar, ó, veio pegar o Thales, esse vapor aqui, mas está embaçado aqui, embaçado, se eu cancelasse algumas placas dessas daqui e mudasse elas para cá, placa de gelo poluído aqui, colocasse tipo aqui assim, e aí eu trocaria essa parte aqui de baixo por uma placa, por exemplo, de diamante, assim, aí eu forçaria a troca de temperatura, só que aí a massa, não, mas isso aqui está muito perto da temperatura que a água poluída continua líquida, então eu acho que dá para aproveitar isso aqui, né, falando em aproveitar, aproveitando o ensejo, né, lembrando que o... O programa de membros do canal está ativo, né, então membros prata ou superior, tem a possibilidade aí de assistir as séries do canal com antecedência, os vídeos em geral, né, do canal com acesso antecipado, e acesso antecipado não é exclusivo, né, então isso quer dizer que em algum momento os vídeos ficarão disponíveis para todos. Vamos, deixa eu cortar isso aqui e vamos acelerar. É, eu preciso do quê? Preciso de mais cogumelo, né, eles não vão conseguir construir a placa lá de dentro, que droga, eu vou inverter, então, depois que construir aqui, eu construo a... vai derreter aqui, né, e aí eu construo uma por cima, porque aqui vai ficar uma massa boa aqui de água poluída, Preciso de tirar uma temperatura dela, ela pode chegar até 119 sem evaporar, é meio arriscado isso que eu estou fazendo para falar a verdade, viu, mas eu quero diminuir esse vapor aqui, tem muito vapor e eu estou com medo, estou com muito medo desse vapor aí, tem uma massa perigosa. 12 mil calorias, eu preciso de mais cogumelos, então eu vou puxar para cá, ó, como é que está a temperatura aqui? Qualquer coisa, né, eu dou aquela trabalhada aqui na temperatura aqui, porque tem um bioma gelado aqui do lado aqui, então, continuar puxando para cá, ó, aqui dentro está menos 28, mas a partir do momento que eu escavar isso aqui e começar a pirulitar por aqui, eu tenho toda essa área disponível aqui, ó, então vamos continuar aqui com mais cogumelos, então o mesmo esquema, ó. É, 4, né, na verdade eu vou fazer diretão, vai ir até aqui agora, até aqui, até aqui, certo, e até aqui, e até aqui, dessa forma. Aqui pode escavar, assim, não é para construir aqui, você usa a ruela, logo da escada você quer construir, e vamos dar continuidade, deixa eu tirar aqui a, que está trazendo para cá o, o esporo fúngico, né, não é para trazer não, pode parar, pode parar. E vamos continuar plantando, escava aqui, escava aqui, escava aqui, e aqui eu faço por cima depois, ou não, faço pela lateral ali, né, quando eu terminar essa parte de baixo, porque aqui só tem dióquio de carbono, então está tranquilo, né, vai ficar cloro aqui, mas ele vai ter que subir esse cloro, quando eu abrir aqui, por exemplo, ó, esse cloro tem que subir, ó, se eu abrir aqui. É isso mesmo, e aqui a gente já começa a fazer os encaixes aqui, ó, aqui, aqui, esse aqui não tem, esse não tem, esse não tem, deixa eu só eles finalizarem aqui, esse oxigênio aqui eles provavelmente vão respirar, então eu já posso até remover, é que se eu ficar tirando muito a massa de dióxido de carbono daqui, pode me dar problema, mas como tem dióxido de carbono aqui também, então acho que está tranquilo. Vamos abrir aqui, então, agora, ó, estruturas, abre aqui, aqui, e aqui. Aí, aqui ficou como? Putz, ficou exatamente onde vai o bloco. Ah não, aqui são oito, né? Então, quatro, cinco, seis, sete, oito, seria aqui, ó. Certo? É, aqui mais oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou até aqui. Ah, eu tenho que tirar esse cara daqui, pode demolir. Né, está frio aqui, mas já, já esquenta, ó, já está esquentando, inclusive. Já está esquentando. Vamos abrir essa área, vai começar essa movimentação de recursos, e aqui também é o bloco. Aí, esse aqui sai fora, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Esse aqui sai fora, esse aqui sai fora. Pode aumentar a prioridade de desconstrução desse aqui. Tá. É, bom, terra eu ainda tenho, mas não tenho acesso à água, eles não estão alcançando aqui. Deixa eu descer esse cara aqui, ó, desmontar dois desse aqui e mandar lá para baixo. Aqui também eu já posso desmontar já, porque tem outro acesso, certo? Os pacus aqui já devem ter voltado ao normal, ó, só ir esperando o repo aqui, então está tranquilo. E puxar essa bomba para cá, para baixo, ó, uma aqui e uma aqui. Né, se eu quiser que esse dióxido de carbono aqui desça, por exemplo, aqui sim eu posso usar o bloco permeável ao ar. Aqui é um ótimo exemplo de que o bloco permeável ao ar é bem útil, né, porque eu quero que a água fique, mas que os gás passem. Os gases, né, certo? Duplicantes morrendo de fome. Ok, quantas mucuras nós temos aqui nessa brincadeira. Ó, já está quase cheio os viveiros tudo. Quase cheio, vai sair... Hum, está no limite aqui, 92, dá para aguentar. Dá para aguentar porque vai sair barras de lama agora. Liberar aqui, ó, para torrar essa última barra de lama aí. Né, porque eu tenho 14 toneladas de terra de novo. Deixa produzir. Tá, eles vão abrir por aqui. Nossa, já construíram tudo aqui. E aqui é só escavar. Dessa forma, aqui já está pro... Pro... Como é que é? Protegido. Termicamente protegido. E essa água aqui está muito quente, ó. Tirar essa água daqui vai ser um problema, hein. Jogar ela lá para baixo, ela escorre e vem parar aqui. E aí eu daria vazão para ela para ela chegar até aqui. Ó, isso aqui que eu falei, ó. Então agora com a água aqui a menos 8, ó. E eu pego e coloco uma placa de condição térmica de diamante aqui, ó. Eu vou obrigar ela a trocar a temperatura com essa diagonal aqui. Vai entrar essa prioridade. E vou dar vazão dessa água por aqui, ó. Assim, certo? E vou mandar aquela água, essa massa de água para cá, para baixo. Como? É, seria interessante eu primeiro... É porque se essa água passar por aqui, ela vai me encher o saco, né. Tudo bem que tem uma massa gelada boa aqui, ó. Muito material gelado aqui no chão. Deixa eu abrir aqui. E mandar essa água para lá. Começar a movimentar esses líquidos. É... Deixa eu ver. Para voltar a subir a água aqui. Eu não quero mais tirar a água daqui, tá? Então eu vou pegar a água lá de baixo. Tem alguém se focando. Tá. Aí ele se vira. Então eu vou aproveitar aqui já o sistema. Ó, já está construindo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Mecânicas. Mecânicas sendo aplicadas. Aqui eu colocaria duas bombas. Temperatura... Putz, isso aqui está quente pra cacete. Espera aí. Cancela. E vou colocar... Duas bombas de amálgama de ouro. Uma aqui e uma aqui. Vou descer por aqui, certo? Aí eu vou trazer dois canos que vão subir e fazer o mesmo esquema aqui. Ih, caramba. Mas eu vou começar a bombear essa água. Não tem problema. Um desses bombeamentos pode ser já direto por esse cano aqui, ó. Já posso aproveitar até essa ligação. Só que eu tenho que botar ele lá atrás, ó. Tem que colocar ele lá atrás. E o outro pode ser... Poderia ser com esse aqui, né? Deixa eu tirar essa bomba daqui. Pode desconstruir. Eu vou puxar essa energia pra cá. Eita, pô. Pra cá. Vai ligar essas duas bombas. E aí vamos puxar uma das águas já. E ela já vem aqui, ó. Dá mais um espacinho, né? Pra... Pra esse cara trabalhar. Não é pra descer essa água aqui. Era só eu... Ó, vamos ver. Ó a temperatura. Da água aqui. Já tá em 63, 64 graus. Tá baixando aqui, ó. Só não pode passar de 119, né? Se passar de 119... Azedou. 126. Tem uma massa boa aqui dentro, hein? Por consequência, aqui embaixo também vai começar. Que eles conseguem sair daqui, né? Tem alguma maneira desse cara em preso aqui? Pior que tem. Cogumelos. Como é que tá a situação? Aqui é... 2, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tira você, tira você, você, você e você. Tá aí, tá vendo? O cloro subiu, ó. Conforme... Conforme o combinado. E aí, pra descer essa água, é simplesmente fazendo isso aqui, ó. Desce até aqui. Desce aqui. Pode tirar tudo isso aqui, né? Tira aqui. Putz, essa plantinha me lascou aqui, né? Vou ter que fazer só um bloquinho aqui, só pra chegar até ali, ó. E a ideia é escavar aqui. E finalizar aqui, ó. E finalizar aqui. 76 mil calorias. Porque saiu o alface, né? Deve tá saindo. Alface quebrou um galhão, hein? Ó, já chegou já na quantidade que eu precisava aqui, ó. Aí, vai sair mais um agora. Então, eu posso simplesmente plantar mais, né? Enquanto eu tiver barrela... Tem uma tonelada, hein? Enquanto eu tiver barrela e... E água salgada. Tô abraçando aí o esquema. Se eu pôr uma porta aqui. Escotilha manual. Eu evito... Eu permito que os duplicantes passem até lá pra escavar aqui e liberar essa água poluída. Aí, eu travo essa porta. E essa bomba volta a fazer o trabalho dela. Aqui ainda tem uma massa boa aqui de água salgada que eu não queria desperdiçar, mas... Agora já foi. Ó, tá vendo? Esse cara aqui tá sob pressão. Tô perdendo... Material. Faz alguém aqui essa porta e alguém escava aqui, ó. E aí, vai dar tudo certinho. Vai tudo ser encaminhado. E aqui, eu vou continuar puxando pra cá. Só que com ferro. Fica longe pros duplicantes pegarem, né? Podia fazer uma fiada pra cima. Podia fazer a próxima aqui, ó. Tá muito longe aqui pros duplicantes passarem em linha reta. Eu vou... Eu vou deixar essa água aqui gastar mais. Pode plantar mais aqui. Aí. É isso que eu queria. Agora, ninguém mais entra. Pronto. Ninguém mais passa aqui. É muito mais fácil utilizar o... As direções, tá? Pra bloquear a passagem de duplicante. Do que trancar a porta manualmente. Porque o duplicante depois tem que vir até aqui e destrancar também manualmente. Como é que ficou aqui a situação? 70 graus. Aí, liberei de volta aqui pra ele soltar mais água salgada. Vou puxar aqui pra cima. Puxar a escadinha aqui. Na verdade, puxar a escadinha aqui, né? Pra manter a mesma... Mesma reta. Puxa aqui. Aqui, né? Vamos trabalhar com... Este bloco aqui. Até aqui. Toma alface. Dois de altura aqui. Na verdade, três, né? E aí, dois de altura pra planta crescer. E aqui os duplicantes podem passar andando... Tranquilamente aqui por cima. Dessa forma. Aí, aqui só fica faltando... Bom, a barrela eles conseguem pegar aqui de baixo. Não tem muito problema. A mão de obra não vai faltar, né? Pra fazer essa... Esse trabalho aí. E vai ficar duplicante preso aqui. Se eu não... Colocar uma escada aqui. É, na verdade eu fiz esse cara aqui errado, né? É um bloco pra cima. Ele tá... Fiz ao contrário. Porque aqui eu vou gastar... Não, tá errado. Tira, pode tirar. Desmonta. É aqui. Tá faltando semente ainda. Mas aí vai sair... Eu vou atrás de mais sementes agora de... Ciclo 83. 200 mil calorias. Mas não tava zero, Marcelo. Tava zero. Tava zero. É que de lama frita tem 75 mil. Né? Tem mais 28 de barra. Inclusive, vamos bloquear aqui a barra de lama, né? Calma aí, pô. Nossa, entrar nos consumíveis é um calvário, né? Vai, meu filho. Carrega. Aqui, ó. Barra de lama. Parou. Chega, né? Eles tão comendo carne crua também. Esqueci de tirar. Beleza. Barra de lama, ok. O resto do ok. Aí, beleza. Isso aqui sai fora. Já estão fazendo a parte superior. É, não tem o semente pra isso. Nossa, achei que tinha mais semente, mas não tem, não. E aí, eu posso ir atrás de mais sementes. Aqui, ó. Desço por aqui. Certinho. E vamos dividir essa água. Por aqui. Não sei se vai dar pra todas, não. Acho que não, mas não tem problema, não. Também não tenho semente pra isso. Se depois der problema, eu divido os canos melhor. E aí, tem que isolar isso aqui melhor que... Ah, não. Só precisamos ir de 22 graus, né? De 22 a 65, tranquilo. É que se eu deixar aberto aqui, vai começar a passar calor pra cima, ó. E aqui temos um local que tem que ser frio. Então, isola aqui. Mais um armazenador aqui. Aí, eu falo, por exemplo, que esse cara aqui vai ficar com uma tonelada de barrela. E aí, o outro fica com o restante e eles dividem melhor. Só tirar aqui e pôr de volta. Aí, a barrela volta pra cá. É, tá vendo? Tem um erro aqui, ó. Tá soltando o cloro aqui, porque tem pouco... Copiar as configurações daqui pra cá. É que eu queria puxar mais essa água aqui. Tem 600 quilos ainda por bloco. Mas eu vou abrir aqui já. Pra agilizar o processo. Descer aqui e ir atrás dessas sementes aqui, que com certeza são sementes. Pode vir até aqui. Aqui tem mais, ó. Escava aqui. Tem mais um aqui. Beleza. Aí, aqui deve ter mais também, ó. Então, eles vão escavar aqui. Dois de altura. Pô, pegou bem em cima da semente. Aí, é sacanagem. Três de altura. Três de altura. Três de altura. Aí, semente. 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 Pegou bem em cima da semente, mas aqui eles pulam por esse lado aqui, né? Então, se eu escavar por aqui, dá tudo certo. Ó, é que vocês vão se arrumar aí. Eu vi que vocês tentaram fazer aí, viu? Eu vi. Aí, ó. Agora sim, ó. Vai ficar só água aqui em cima aqui. Não vai deixar mais soltar o cloro. E aí, aqui, pra liberar aqui um pouquinho de água, só o suficiente, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. É uma possibilidade também. Não precisa nem ser esse cano aqui. Só pra não fazer uma saída de líquido e depois ter que voltar aqui pra olhar, eu posso fazer o cano normal aqui de arenito. Até aqui, por exemplo. E aí, vai ficar 10 quilos por bloco se eu colocar uma ponte aqui, ó. Dessa forma, ele vai puxar até aqui a água salgada. Vou melhorar aqui a construção. Aqui eu não preciso nem construir, ó. Esses blocos aqui. Porque aqui já é abissalito, né? É isolamento máximo. Esperar tirar um pouco mais dessa água aqui tem muito, ó. É só precisar do mínimo, ó. Aí eu faço isso aqui agora. Eu vou construir ali. Deixa eu só colocar aqui de volta o cano de abate. Também é uma forma aí de despejar. Podia ter trazido até um pra frente, né? Mas agora já foi. Aí, ó. Certinho. Aí agora é só. Opa. Painel de canos. Só fazer isso aqui agora. Limba. Pronto. Resolvido. É... Pode tirar o plantio daqui agora. Aqui tá dando problema de fertilização. Mas já já eles resolvem. Deixa essa bomba aí puxando. E agora eu marco aqui pra... Se sobrar semente, pode trazer pra cá. Aí, pronto. Mais alface. 214 mil calorias. Dá pra dois ciclos. Colocar aqui os armazéns. Agora eu despiroquei na comida, né? E agora aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. E... E aqui. E aí, agora temos um problema, né? Essa água vai cair onde não devia ser... Um, um, um. Pra parar. Parou. Parou. Onde tá quente aqui? Certo. Eu consigo subir aqui, sim. Então, traz essa água pra cá. Aqui cancela também. Só pra descer essa água. Aí, três de altura. Um, dois, três. 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 E um, dois, três. Pronto. Tá 66 graus a água. Cancela aqui pra ninguém se machucar. Este bloco vai até aqui. E pra essa água não escorrer pra cá e me zoar. Bloqueia aqui. Meios de fortuna sendo empregados. Por todos os lados. Geladeira, ó. Aêêê! Geladeira bonita. Dá até gosto. Né? O que saiu de alface agora já me levaria até o final do desafio, né? Que é o ciclo 100. O alface dura 20 ciclos na geladeira. Ó, já tão plantando, ó. Na parte superior. As sementes que eu peguei daqui. Teria mais uma semente aqui, provavelmente. Aqui tem uma aqui, provavelmente. Mas eu posso pegar sementes de outros lugares também, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui. É o tanto que tem aqui. Vou começar esse projetinho aqui. Atravessa aqui. Pronto. Dá um trabalho pros duplicantes. Não consigo fazer nada. É que eu não vou escavar aqui. É... Vou puxar pra cá essa escada. Porque senão vai cair aquele... Regolito. Puxar pra cá. 216 mil calorias. Levar pra viagem, né? Pode fazer a quentinha. Aqui tá certo. Tá, aqui não tem o que eu preciso. Tá aqui em cima aqui mais sementes. Nem precisava plantar mais cogumelo. Era só no alface, no... No cogumelo mesmo já dá. Mas é só pra... Famosa demonstração de poder, né? Faço porque posso. Se não pudesse, não falhou aí, ó. Aqui vai fechar, aqui vai abrir, sufocando. Ó o perigo. Ah, meu amigo. Como é que você se enfiou aí, certo? E vamos tirar essa massa quente de água. Daqui. Escavando. Não sei que ele tava preso ali em cima, mas não tá não. Então, aí é que eu vou fazer o seguinte agora. Já que começou a brincadeira, né? Mete um escadão aqui. Ele não consegue sair daqui, ou eu tô maluco? Mete um escadão aqui, ó. Chegando aqui. Abre aqui. E depois de abrir aqui... Tá quente já aqui, né? Tá esquentando, na verdade. Aí eu fecho aqui com o bloco adiabático. E o vapor é obrigado a vir pro lado de cá. E derreter nesse bioma. Como é que tá? Eita, a água pra onde foi? Mais gelo. Acabou o gelo. Gelo poluído. O que que deu lá embaixo? Eita. Vou colocar aqui, ó. Como é que ficou a temperatura? Putz, ficou no limitão, hein? Quase, quase, quase. Tá bom. Vou trocar aqui de novo pra duas placas. A água aqui ficou a 107 graus. Não tem problema. E aí, na próxima, ele já resolve o meu problema aqui. Essa bomba já tá puxando água poluída o tempo inteiro. Só que tá dividindo só com esse aqui. E pra parar isso, eu tenho que dar um clears aqui. Aí, pronto. Resolvido. Aí, volta de novo. A sair o material completo. Tá entupido de germe, né? Claro. É claro. Olha a água como foi. Você é doido, bicho. Parou de levar a água pra lá, voou tudo esquema. Olha os mucura. Coisa linda. E aí, tem que começar a trocar agora aqui pra mucura de pedra. Os ovos agora aqui é só mucura de pedra. E elas vão começar já a fazer a troca, né? Agora elas já vão começar a botar vários ovos de mucura de pedra. Porque deve estar com já a chance alta. 71%, falei? É, mano. Experiência. Experiência. Isso aqui sai fora. Isso aqui... Sai fora, né? Isso aqui sai fora. Eles vão começar a sair lá de dentro com máscara. Essa escada aqui também. Sai fora. Ai, o petróleo vazando. Não era isso que eu queria. Mano, deixa vazar. Tá? Tem um local aqui pra ele aqui, ó. Convidativo aqui, ó. Vou até abrir um pouquinho mais pra esse petróleo. Tá convidado a ficar aqui, petróleo. Pode vir. Ó, vai construir aqui. Vai resfriar de novo. Pera aí. Pera aí. Não conseguiu. Não conseguiu? Não construiu? O que aconteceu? Todo mundo ficou olhando pra... E aí? Oi? Bora, gente. O petróleo vai começar a passar por aqui. Vai resfriar, né? Porque tá muito gelado aqui. Quebrou. Quebrou. Vai ter problema aqui. Vai, né? Vai ter problema daqui pra baixo. Depois que abrir aqui e a água começar a descer. Aí eu vejo isso aqui depois. Olha aí. Olha aí. Cachoeira de petróleo. Tá frio aqui, né? Tá 30 graus aqui o petróleo já. Vai embora, petróleo. Vai embora. E pode ser que ele trave. Então vamos escavar aqui. Aqui vai fazer um... Uma piscininha de petróleo aqui. Então eu só pôr dois blocos. Na verdade eu poderia escavar a parte de baixo. Escava aqui, ó. Vai dar mal trabalho porque tem a psalita ali. Pronto. Vai embora. Temperatura. 86 graus. Tem muita massa gelada aqui, ó. Que tá trocando temperatura. Então eu não tô muito preocupado, não. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. E... Planta. Dependendo do tanto que plantar eu faço a automação. Se não vai no braço mesmo. Ó, duplicante morrendo de fome. Nem faz sentido. Tudo certo. Ciclo 85. Indo por 86. Como é que ficou aqui? Aí, ó. Duas fiadas agora de plantação de alface do mar. Todos os ovos sobressalentes estão vindo pra cá já. E aí ovos de mucura de pedra já estão sendo incubados automaticamente assim que são postos. Tem quanto de limo? 80 toneladas de limo. Será que vai faltar? Já escavando aqui. Já liberando essas áreas. Aqui também. Tudo meu. Tudo nosso. Descava aqui. Tira aqui. Sufocando. Olha. Uma brincadeira sem graça. Eu ia pôr as plantas aqui. Acabei esquecendo, né? A planta do frio. Tá assim, ó. Umas quatro aqui. E aí se tiver, mais quatro aqui, ó. Uma. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Certinho. Hidrogênio, ok. Carvão, 14 toneladas. Alga, 21 toneladas. Chegamos ainda rico ainda, pô. No ciclo 86 ainda tô rico. Abre aqui, abre aqui. Deve ter várias estruturas ainda pelo mapa aqui pra encontrar. Mas não tô muito preocupado. Ah, realmente deu ruim aqui, ó. O gelo deve ter derretido antes. A placa continuou aqui? Continuou. A placa de diamante tá aqui, pô. Ah, é que entrou oxigênio poluído aqui, ó. E não tá trocando a temperatura que eu queria. Olha aqui, maldito. Eu te deleto. Eu te deleto. Se eu não te deletar, meu nome não é Marcelo. Quer ver? Olha o que eu falei que ia deixar pro petróleo aqui. Reservado. Como é que ele chegou aqui, a temperatura? Aí, ó. 42 graus. Falei que ia travar aqui? Como eu não preciso subir até lá? Ó. Agora eu faço isso aqui, ó. Tampo aqui com o bloco adiabático e deixo o vapor fazer o trabalho dele pro lado de cá. Certo? E aqui eu escavo aqui pra resolver esse problema da água dele. Mas apesar que tem várias águas poluídas no meio, vai travar em todos. Todos os degraus aqui vai travar. Então, tirar esse e esse. Depois tirar esse e esse. Caramba, plantou todos os cogumelos. Eu achei que não ia ter. Planta até aqui agora. Ih, cadê a arma? Max perdeu a arma. Ó, Max. Dá uma dessa não, pô. Passa vergonha aí. Ó o bicho do óleo. Quem falou que ele não vinha pra festa? Certo? E aí agora eu tenho acesso pra cá. Por aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu encontro magma, vai. Mais pra cá. Vou ir de encontro com esse magma. Mas isso aqui vai derreter e vai me zoar, né? Então, já faz aqui uma escadinha aqui, Marcela. Porque tá derretendo tudo. Então já se adianta. E aqui eu consigo ir subindo. Aí, ó. Tem petróleo misturado com gelo aqui, ó. Se eu subir aqui, eu consigo escavar essa parte aqui. Certo? Se cada armazenador desse aqui tá com 5 toneladas. É, já tá tudo armazenado já. Porque eu tô vendo alguns vazios aqui. Então vamos baixar de volta pra 3 toneladas. E colar em todos. Vai espalhar essa brincadeira. Na verdade, os de baixo ali eu esqueci de colocar o... A torneirinha. Abre aqui. Esse aqui não tem. E aqui, torneira. Cadê? Aqui. Não dá pra pôr, né? Costume de usar o mod. E não precisa remover as plantas pra construir. Tirar esses aqui, ó. Já gastou, já limo, já com E. Mas infelizmente... É a vida. Um aqui e um aqui. Então essa água aqui nós temos um problema, né? Eu vou ter que tirar aqui. Escava aqui. Baixou pra 114 mil calorias. Eu falei, né? Não é por falta de boca pra comer. Deixa eu plantar aqui. Mais gela frio. O que tiver, vai plantando. Como é que ficou aqui? Aí, ó. Importante é o oxigênio descer frio. Como eu já falei várias vezes, né? O que for pra cima. O hidrogênio que lute. E a água? Como é que tá a água aqui? Tá. Preciso de mais uma bomba levando água lá pra cima. Que aí, como eu falei, seria essa daqui, ó. Ela vai fazer o mesmo trabalho. Só que ela vai vir pra cá. É pra cá? Tá certo, né? Pô, mas ela vai dar um rolê aqui à toa, né? A subida dela seria aqui, ó. Ela vem pra cá. Encaixa aqui, ó. Certo? Aí, essas duas bombas aqui, nunca mais elas ligam. Deixa meus pacus em paz agora. O curas de pedra pirulitando já pela base, hein? Comida, tá? Comida. Só vejo comida aqui. E cal, né? E cal. Tem um cascudo aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Começa a fazer essa limpeza aí. Pode secar aqui. Certo? Certo, né? Bom, agora sim, tá? Oficialmente. Acabou a terra. É real oficial. O que vai produzir de terra agora vai vir dos pacus. Pô, meu filho, você tá trabalhando bem aí, hein, Atila? Caramba, você já fez tudo isso aí sozinho? É brabo mesmo. Subir aqui, ó. Vou pegar esse restante que faltou aqui em cima. Cala aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Como é que tá o domínio do mapa? Nossa, o mapa é grande, né? Vixe, ainda tem essa área inteira aqui, que eu nem sei o que tem aqui, ó. O que é isso aqui? O laboratório. É onde tinha o transportador, né? Que eu desabilitei no começo. Desabilitei todos os traços de história, desabilitei tudo. E as sementes? Pegaram? Nem vieram aqui, ó. Estão me ignorando. Categoricamente ignorado. Puxa até aqui. Quatro de altura. Até aqui. Não tem porquê confiar numa fonte de alimentação só, né? Não se faz necessário. Prioridade 9 aqui. Eu quero que vocês escapem isso aqui. Porque aí nós vamos dar continuidade. Até aqui. E daqui até aqui. Aqui deve ter as sementes que eu preciso do restante. Porque não tem muita coisa aqui nesse bioma. 82 mil calorias. Como é que tá a radiação aqui? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só pra não falar que não teve. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Aí eu preciso do quê aqui dentro ainda? Tira uma dessas. Na verdade tem que tirar todas, né? Porque aqui a área ficou mal distribuída. Essa é a verdade. Perto do oxigênio aqui. Muito importante. Ó, tem o duplicante machucado. O líquido tá zoado ali. E eu fui e tirei a maca do cara. Aí eu trolei. Essas portas não deveriam estar abertas? Aí pronto. Tome água poluída caindo. Pode escavar aqui também. Traz isso aqui pra cá. E mais gelo pro pai. Como é que tá aqui a água? Ah, tá subindo de volta a água. Tranquilo. Ah, eles não alcançam essa porcaria aqui desse cano. Ué, que sacanagem. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Eu acredito que deveria ser possível construir através de blocos de malha. Né? Faria sentido. Ó. Deletei aqui o que eu queria deletar. E aí se eu tirar aqui agora, eu acho que eu consigo enfim fazer o que eu tô tentando. Que é transferir essa temperatura pra cá. Já tá 92 graus já. Deixa eu ver. Certo. Conforme essa água vai subindo. Aqui de volta, aqui de volta e aqui de volta. Aí, pronto. Petróleo devidamente colocado ali. Só que esse petróleo pode sim chegar até as minhas bombas ali embaixo. Não vai chegar não, porque já não tem mais petróleo aqui pra descer. Agora eu escavo mais esses dois. E finalizo escavando aqui esses dois. E essa água vai toda embora. Deixa eu colocar mais placas de condução. Ciclo 88. Penúltimo episódio, né? Próximo episódio já é o final. Gran finale. E aí eu faço minhas considerações finais sobre o desafio. Até aqui. E água poluída. Bom, aqui já tem o suficiente. Mas quanto mais água poluída eu pôr aqui, na verdade, mais pacuza eu posso criar aqui nesse espaço. Então não tem problema trazer mais placas aqui de água poluída, não. Acabou? Acabou também, né? Quer mais nada também, né, Marcelo? Vida boa. Ele deve estar escavando lá em cima as sementes que eu mandei. Aí, ó. Tem que ficar sob supervisão. Já está na metade já a segunda plantação. Temperatura aqui, ó. Como eu falei pra vocês, né? Esse resfriador aqui ia me levar até o final do desafio. Foi exatamente o que aconteceu com sobra, muita sobra, né? Porque a água aqui ainda está a 20 graus. Até essa água chegar num ponto onde ela me incomodaria, eu coloco aí mais... Pelo menos mais 100 ciclos. Pelo menos. Vamos continuar escavando essas áreas aqui que pautou, ó. Aqui eles vão continuar subindo. Não tem ninguém preso, né? Acho que não. Então pode escavar aqui. Ó o tanto de ferro aqui no canto. É muito difícil nesse desafio você se deslocar pra locais muito longe. Sair ali do comecinho ali é muito difícil. Porque qualquer vacilo acabou. Qualquer vacilo acabou. Tira aqui. Tira aqui. Pode descer até aqui. Depois que descer eu escavo essa área aqui. Bom, a distância é essa aqui mesmo, né? Essa aqui é a distância mesmo. Então vai parar por aqui. É que só aqui que vai ficar muito quente, ó. Essa área aqui. Temperatura perfeita aí. Os cogumelos estão tranquilos. Vão até 5 graus, não é isso? 5 a 35. Deixa eu ver se deu bom aqui. Ainda não. Faltou isso aqui, ó. Pera aí. Escavação inacessível. Eu perdi alguma coisa aqui? Escavação inacessível. Último ciclo. Pera aí. Quero saber por que que isso aqui não tá sendo construído. Bom, deixa rolar, né? Putz, o petróleo vai descer pra cá mesmo. Maldito. Vai não que eu não vou deixar. Constrói uma muralha aqui, ó. Constrói até 3 aqui. Até 4 de altura. Então tem que colocar mais um aqui. Bom, ele vai chegar aqui, esse petróleo, se eu não parar ele. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vapor, 119. 120 aqui. Nossa, mas essa massa... Tá embaçado, viu? Tô preocupado realmente. Isso é uma bomba de vapor. Ó, já tem quanto aqui? 100 quilos de água. Dá pra diminuir ainda mais. Pera aí. Deixa eu tirar mais um pouco. E aí se começar a dar problema aqui de temperatura, né? Aqui embaixo. Ou se passar de 65 graus. Aí eu começo a nivelar com a temperatura daqui, ó. Porque essa planta aqui, ela pode chegar até 22 graus. Ela é de 22 a 65. Então eu consigo puxar tranquilamente daqui um resfriamento. Pra cá também. Caso seja necessário. Eu acho que não vai ser. Ó, aqui eu posso tirar esses blocos aqui, ó. Os duplicantes conseguem andar por aqui por cima. Porque eu não preciso isolar entre esses dois. Eles trabalham com a mesma temperatura. Então aqui eu posso fazer isso. E aqui também. Galera, dorme em qualquer lugar mesmo. Tá nem aí. Certo. Vamos lá. Vamos colocar agora aqui a água. Tô faltando só um aqui, né? Ó, a água desceu inteira. Como combinado. Caramba, como é que esse vapor se mantém tanto tempo aqui? 120 graus, né? Ele tá trocando temperatura bem devagar aqui embaixo. Mas mesmo assim é chatinho, né? Como é que tá a temperatura aqui? 41 graus. Se eu tirar esse cara daqui e trocar ele também por uma placa de condução térmica de diamante. Aqui? Acho que dá bom. E talvez mais uma aqui. Aqui, né? Porque essa água vai começar a vir pra cá, ó. E ela tá a 61 graus. Abre aqui. Abre aqui. Tomando conta do mapa, hein? Aqui sim eu preciso agora fazer um isolamento. A princípio... A princípio... A princípio... Até aqui, né? É. Acho que sim. Cogumelos aqui já estão a 51%. Foram todos plantados praticamente ao mesmo tempo. E faltou mais esvaziador de garrafa aqui. Mais dois aqui. Porque tá soltando oxigênio poluído aqui. Tome cogumelo. A água desceu inteira. Bom, é isso. Né? Ciclo 90. Próximo episódio será o último. Acredito que... Né? Acredito que não tem como perder mais, né? Acho que ficou claro, né? Acho que do ciclo vai... 30. Acho que do 30 pra frente já não tinha mais como perder mesmo, não. Já tava tranquilo do 30 pra frente. Acho que até o 30 foi... Foi penoso, viu? Até o 30. Foi bem penoso. Mas vamos lá. Próximo episódio a gente finaliza. Esse fica por aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.